Música Oi, amigos do Mecanicando! Bom, liguem esses motores e comecem com toda velocidade com esse Faça Você Mesmo. Hoje vou te ensinar a fazer um dos meus truques preferidos, que são os spinners. Ah... Bom, eu vou ensinar o passo a passo de como fazer isso. E é claro que eu fiz com porcas e parafusos, durr. Mas vocês podem fazer com, não sei, tampas de garrafas, moedas, o que quiserem. Ah, é muito mais fácil e muito mais divertido de fazer se fizerem com seus irmãos ou com seus amigos. E, por favor, tomem muito cuidado na hora de colar, porque uma vez eu já colei os dedos. E isso não é nada divertido. Tenha um adulto por perto sempre. Ai, vamos começar? Você vai precisar... Rolamentos que pode comprar na casa de ferragens ou conseguir de algum patins ou patinete velho. Porcas e parafusos. Cola instantânea. Tinta de várias cores. Bom, primeiro vamos pintar as porcas e parafusos e deixá-los secar. Depois, vamos colar no rolamento e, mesmo que seja cola instantânea, temos que deixar secar, para as porcas aderirem bem ao rolamento. Tcharam! Já está pronto o seu próprio Mecani-Spinner. Ai, eu estou louca para ver como foi que ficou, que material você usou, como foi que decorou. Se quiser, pode nos mandar um vídeo com uma hashtag que está aqui e assim todos podemos ver o seu spinner em ação. Bom, eu vou me divertir um pouco por aqui. Então, nos vemos no próximo Faça Você Mesmo, aqui no Mecani-Cando. Tchau!